Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Comemorar o Dia Internacional das Mulheres é lembrar que muitos progressos têm sido feitos na conquista pela igualdade de direitos entre mulheres e homens. É lembrar também que, apesar desses enormes progressos, há ainda um longo caminho a percorrer. Honra esta bancada as medidas adotadas ao longo destes anos pelos governos do PSD e, em particular, pelos governos do PSD e do CDS-PP dos últimos anos. Celebrar o dia, este dia, é ter presente que os direitos humanos são direitos básicos de todos os seres humanos, sejam mulheres ou homens. A igualdade de géneros na nossa sociedade impõe que não ignoremos o fenómeno da violência doméstica e lamentemos profundamente as mortes e agressões de mulheres às mãos dos seus companheiros, maridos e namorados. Existem muitos desafios por cumprir. Lembro o da desigualdade salarial. As mulheres portuguesas ganham menos de 17,9% que os homens. Trabalham de graça 79 dias por ano. Esta é uma situação insustentável que não honra nem dignifica a nossa sociedade. Outro desafio é a subrepresentação das mulheres em órgãos de decisão de empresas, em cargos de chefia. Portugal está ainda muito longe da média europeia. Outro desafio que os governos têm a obrigação de ter em conta é a disparidade de mulheres e homens nas pensões. As mulheres ganham menos que os homens ao longo da sua vida ativa. As mulheres empregadas, em especial as mães, são particularmente prejudicadas. E isto tem consequências. Menor rendimento laboral, pensão da reforma mais reduzida, mais risco de pobreza e exclusão social do que os homens da mesma idade. Desafio ainda por alcançar é a justa repartição de tarefas domésticas e a conciliação entre vida profissional e vida familiar. Celebrar este Dia da Mulher é confiar que todos, mulheres, homens, governos, empregadores e sociedade civil, não vão esmerecer no propósito de acabar com as desigualdades entre mulheres e homens, porque só assim podemos alcançar uma comunidade justa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra.